O olhar é uma linguagem forte e expressiva do próprio coração. Nossos olhos quase sempre falam de tristeza, ansiedade, preconceito. Muitas vezes falam do vazio e indiferença da alma. Olhamos para nós mesmos e nos cansamos. Porque o olhar genuíno de amor, gratidão, alegria e compaixão não vem de nós, mas vem dele em nós. Deus transforma vidas, transforma olhares.